O cara nem imagina que vai gastar tanto em material. Por isso que é interessante você dar um orçamento de material. Claro, depende do cliente, depende do trabalho, né? Quando não conhece muito, né? A galera da tatuagem, pô, o pessoal já sabe que vai gastar em agulha, né? Vai gastar em papel filme, vai gastar em papel pra transferir ou de caneta pra free hand, sei lá. Então, assim, tem um custo de material, né? Mas é interessante você mostrar pro teu cliente quanto que custa cada coisa. Pra ele valorizar a tua mão de obra, a tua expertise, né? O que você é, o que você faz e como que você adquiriu essa competência. Não é uma coisa que, né? Ah, eu sem treinar, sem nada, eu sou experto e criativo. Não, você sempre tá estudando, tá se especializando. Por que vocês estão assistindo esse vídeo aqui comigo? Eu sei, é só porque vocês gostam de mim. Mas, assim, porque vocês querem trazer alguma coisa interessante pra vida de vocês, né? Profissional, profissionalmente. É por isso que vocês estão vendo aqui. Vocês querem se especializar. Isso gasta tempo, gasta dinheiro. Você tem que ter internet, tem que ter um equipamento pra me enxergar, né? Você tem que ter um suporte, você tem que treinar. Enfim, tem que comprar um livro, tem que comprar um curso. Então, você gasta pra isso. Então, você tem que cobrar. Então, você tem que ver o livro, né? Então, você tem que comprar um livro para ganhar um livro. Obrigado.